Ferdi! Oi! Ferdi! Câmera na mão. Bora começar. Deixa o Lacrae fazer a inscrição online. A gente começa antes. Eu tive umas ideias de marcação pra você. Eu tava pensando nesse lance de contar a história da minha vida, mas eu acho que vou mudar um pouquinho os fatos. Mas não é pra ser a sua história autobiográfica? É, mas eu queria contar por outra ótica. Colocar um romance no meio que sempre sensibiliza as pessoas. Romance é sempre bom. Então tem que esperar o Alejandro, ele vai chegar. Não, o Alejandro nem participa desse episódio, tá? Esquece, Alejandro. Aqui, ó. Esse aqui é o seu figurino. Toma. Não entendi. O que que é isso? Ué, você vai ser meu par. Nós vamos dizer que a bicha comeu nasceu do nosso amor platônico. Pera, 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 para, 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 para. Para porque isso não foi combinado, Ferdi não. É só você vestir o figurino que a gente fica combinandinho. Para de show, garoto. Eu já tenho o roteiro todo aqui na minha cabeça. Olha só, a gente vai filmar a gente passeando no calçadão juntos, de mão dada, entendeu? A gente trocando carícias, mergulhando na praia. Tá. E depois? Depois a gente vai pro prêmio. Aí quando eu receber o meu prêmio, eu vou dizer que eu terminei com você. E por que você terminaria comigo se eu sou o galã desse programa e todo mundo me quer? Pera, eu vou dizer que você é muito possessivo. Que você não soube lidar com a minha fama. Não, não, não. Aí queima o meu filme, não. Eu que tenho que terminar com você. Que ego, cara. Para com isso. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Eu vou oferecer esse papel pro Lacraia, hein? Não, não. E junto com a sua comissão. Calma, calma, calma. Eu não ligo, eu não ligo, eu não ligo. Pode, pode fazer. Fala o que você quiser. Não ligo nem pra dinheiro, muito menos pra isso. Ah, não liga, né? Então você abriria a mão do seu cachê no filme? Lógico. Claro que abriria. Só que agora eu já me comprometi com as crianças carentes do Leblon na minha escolhinha de futebol. Claro, as crianças carentes do Leblon, né? Claro. Vem cá, garoto. Vai topar ou não vai? Sabe, Ferdinando, tudo na vida tem um limite. E você, ultrapassou todos eles. Tô fora. Chega pra mim. Gente, meu relacionamento nem começou e eu já fui... Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivemos aos temporais Essa paixão ainda me guia Ferdinando! 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 Mamã brusqueta! O que houve com você, Ferdinando? Na verdade, nem com você. Com o Tomás. Cruzei com ele ali fora. Ele tava de mau humor, pedi a câmera emprestada, ele não me emprestou. O que aconteceu com ele, rapaz? Ele tava tão empolgado. A gente tá com um problema na nossa relação. Deixa isso pra lá. Como assim? Vocês estão tendo um relacionamento? Eu não quero falar sobre isso agora. Tá? Eu tenho esse direito de não me pronunciar. Tudo bem, tudo bem. Vamos focar aqui no nosso vídeo? Vamos, vamos, vamos. Vamos focar no nosso vídeo. Você pode fazer do seu celular mesmo, tá? Tá, tá. Eu trouxe ele aqui, ó. Vamos lá. Vai. Ó, então, atenção. Eu queria fazer uma coisa assim, uma pegada na cama com uma dona. De repente, assim, na banheira com uma dona, sabe? Você acha que eu já devo tirar a roupa agora? Não! Quer dizer, quer dizer assim... Ferdinando, você não acha que você iria se expor um pouco demais? Exposição vende, tá? Eu vou tirar minha roupa assim! Ferdinando, assim, olha, eu acho melhor, querido, você fazer ali, sentadinho, no puff e com roupa. Você acha? Acho melhor. Tá. Só um diretor, então, eu tô te dando uns toques. Te dando uns toques, tá bom? Tá, tá. Então, vamos lá, tá? A gente vai começar. Eu vou gravar aqui. Tá. Ah, vamos lá. Tá preparado? Eu já nasci preparada. Desculpa. Eu, hein? Tá bom, vamos lá. Atenção. E... Luz, câmera close, take one. Ação! Num reino muito, muito distante, nascia uma princesa. Seu nome? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Jabuquerque, Pampec, Delatouche e Tony de Boca. Peraí, mas esse é o sobrenome mesmo. Não interrompe, Lacraia. Você não pode interromper o artista no momento que ele tá dizendo o nome. Desculpa, Ferdinando, eu só fiquei confuso que o seu sobrenome tava um pouco grande demais. Tudo bem, vamos lá. Atenção. Mas... Ação. Mas o Murundu tava pequeno demais pra aquele brilho todo que ele tinha. Aí eu resolvi desbravar meu poder no Meyer. E foi lá que eu comi o pão que a patroa Dona Jo amassou. Mas Ferdinando, a Dona Jo sempre foi uma mãe pra todos nós, cara. Não pra mim, Lacraia. Que fui discriminada e maltratada por ela só porque eu tinha carão. Filma. Filma. O Brasil precisa saber. Não vou... Eu vou falar. Eu vou falar tudo. Deixa eu falar. Dona Jo era uma megera. Uma megera. Uma mistura de Carminha com Nazaré Tedesco e a madrasta da Cinderela. Tá? A Dona Jo. Deixa eu falar. A Dona Jo, ela me fazia trabalhar. Ela me obrigava a trabalhar, Lacraia. Aí, deixa eu falar. E foi com os trapos que ela me dava pra limpar a casa que eu confeccionei meu primeiro modelito. Foi ali que eu descobri meu talento pra estilista, sabe? É só que Ferdinando, é que não tá dando... Eu tô tentando... Que foi, piado. Para de me interromper. Que saco. Deixa ele falar. Dona Jo, estou toda cagada. Quer dizer que eu sou uma megera. Pior que a madrasta da Cinderela. Não tem nada disso. E você é a tadinha da gata burraleira. Não tem nada disso, Jo. É que a gente precisa carregar um pouquinho no drama, sabe? Pra conquistar as pessoas. Nossa, que pulseira linda. Você viu? Você filmou? Você filmou, Lacraia? Você filmou? Ai... Ai... Ai...